Música Quem nunca sonhou em estar nessa nave espacial marcada com um X, gente? E ainda mais, Poliana, ao lado da dona da lávia, a Xuxa. Que coisa linda ter você aqui com a gente, que honrada. Oh, Renan. Obrigada. Você é muito bem-vinda. Obrigada, Maju. Obrigada, Poli. Obrigada. Pois é, eu estou super feliz aqui no Fantástico, né, gente? E comemorando o meu aniversário de 60 anos. Foi tanto carinho que eu recebi nesses últimos dias, assim, tipo, são tantas energias. E eu estou tentando processar essa overdose, assim, de carinho, de amor. E eu quero aproveitar, já que eu estou aqui, mandar um beijo enorme para todos os meus fãs, amigos, seguidores. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, a Xuxa está aqui hoje para fazer um convite. É isso aí, Poli. Olha só, eu vim aqui para chamar vocês e todo mundo aqui do Fantástico para embarcar no meu navio. Coisa chiquérrima, gente. Pelo que eu vi nas redes sociais e no Multishow, foi uma mega festa. Foi. Coisa mais linda. Nossa, estava a minha família toda lá, meus fãs, meus amigos, mais de 4 mil passageiros. Um show de Daniela Mercury, Glória Groove, Cláudia Leite, Ana Carolina, Juno, claro, óbvio, Serginho, Malandro, KLB. E três dias intensos de comemoração em alto mar. E sabe quem estava lá também? É a best friend. É isso aí, a Rê Caputti estava lá comigo. É isso, gente. A repórter Renata Caputti acompanhou tudo. Então, vamos pedir para o VT, mas no meu clima vai assim, ó. Libera geral, libera geral, libera geral. Então libera. Em alto mar, um parque temático. Uma só letra. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai. A gente ganhou. E uma única estrela. Queridos passejeiros, sejam muito bem-vindos no navio da Xuxa. O Fantástico embarcou nessa viagem rumo à história de uma das personalidades mais importantes da TV brasileira. Os 60 anos de Xuxa Meneghel. Muito, mas muito, mas muito obrigada. Uma festa repleta de fãs de todas as idades. Sou mãe de dois filhos e eu estou funcionando o carro da Xuxa. E descritivo. Realmente a Xuxa tem uma luz. De todos os cantos do Brasil e do mundo. Feliz pra cá. Só pra cruzeiro da Xuxa. Nós moramos no Japão. E aí ela viu a notícia. Mamãe vai ter o cruzeiro da Xuxa. A Xuxa não acredito. Quantas horas de voo? De voo são 24 horas. E mais com as escalas dá umas 30 horas de voo. É o que a Xuxa passa, né? E ela fala, mamãe, é querer, poder e conseguir. Conseguiram? Conseguiram. Eu queria muito que as pessoas entrassem no navio e elas se sentissem assim... Especiais. É, sabe? Porque elas me dão tanto carinho que eu falei, o mínimo que eu posso fazer é devolver o carinho pras pessoas. Marquei um X, um X, um X no seu coração. São fãs que compraram todas as cabines disponíveis pra mergulhar durante 3 dias nas 4 décadas de carreira da Rainha dos Baixinhos. Quer dizer, nem tão baixinhos assim. Que honra ter a senhora aqui comigo, fazer um aniversário comigo. Dona Jovelina completa 90 anos no mesmo dia em que a Xuxa, 27 de março. Então, vixou. Mas como você tá bem, mamãe? Eu odeio quando as pessoas falam que eu tô bem também pra minha idade. Eu odeio isso, mas a senhora tá muito bem. Não posso deixar de falar. É, aqui tá com o do meu julho. E eu disse pra ela que era meu sonho, né? Conhecer ela e... Meu aniversário sempre, o aniversário sempre era referência do meu aniversário. O pessoal sempre dizia que... Ah, o aniversário é da Xuxa. Você faz aniversário junto com a Xuxa. Foi um presentão de aniversário pra senhora. Foi um presentão. Um presente pra ela e pra quase dois mil fãs. Uma sessão de fotos com a aniversariante. Xuxa deu a cada um deles a mesma atenção e o mesmo sorriso. Quando ela falou obrigado por ter vindo, sabe? Esse carinho que ela tem pela gente, esse cuidado que ela tem. E essa oportunidade de tirar foto com ela, olha... É de segurar o coração. Eu tô vendo vó, eu tô vendo mãe, eu tô vendo filho, eu tô vendo netos e apaixonados. Eles se emocionam porque tem a memória afetiva, tem aquela coisa tipo assim... Eu fui feliz, ela me fez feliz. Eu não tenho noção, noção do tamanho do que eu tô recebendo. O pouco que eu tenho de noção, eu não sei se eu mereço. Porque eu sou um ser humano com falhas, com erros, com altos e baixos. E eles me colocam num lugar muito especial. É muito tempo esperando por isso? Muito. Muito tempo. Viver esse sonho nessa nave é incrível. Vamos respirar juntos. E é só o começo. É só o começo. É só o começo. Dá bem muita emoção pela frente. Talvez. Quando menos se espera, chegam praga, dengue, tchutchucão e toda a turma da Xuxa. Muito antes de se ouvir falar em metaverso, Xuxa era pioneira. Tinha um planeta pra chamar de seu, um universo mágico que marcou gerações cada vez que essa nave pousava, trazendo a Rainha dos Baixinhos. Como se fosse no túnel do tempo, que eles entraram com 40 e ficaram com 4, com 14, com 10, com 5, com... Parecia que eles estavam entrando e dizendo assim, aqui eu posso, porque ela deixa. Ela fala que aqui eu posso, ela me aceita do jeito que eu sou. Livre de julgamento, né? De julgamento. Eu também estou completando 60 anos este ano. Eu vim escondida com medo de crítica. Porque quem não gosta, quem não viveu a época da Xuxa, acha... Xuxa? Exagero. Exagero. Mas queria estar aqui. Porque a emoção, esse clima, é isso que, sabe assim, não tem explicação. Só estando aqui mesmo pra sentir isso que eu tô sentindo. Quem somos nós pra julgar alguém? Mas eles sabem que, do meu lado, eles não vão ser julgados, entendeu? Eles não tão vendo uma sensentona. Eles tão vendo a fada madrinha. Eles tão vendo aquela menina que brincava, que era quase uma boneca pra eles. Uma boneca com muitos figurinos. É o que mostra esta exposição com 60 roupas icônicas, usadas por Xuxa ao longo da carreira. Cada roupa representa um show, uma capa de disco que a gente fez junto. Um show, uma apresentação de prêmio, uma apresentação num programa de TV. E rever isso tudo. E o mais louco, ela tá viva pra receber essa homenagem. Entendeu? Isso é que é incrível. E você tá com a degenisa. Ah, eu sou paquita raiz. Xuxa também é raiz quando o assunto é detalhe. Ó, tá errado esse daqui. Tem que ser a capa do disco, não a foto levantando a perna. Enquanto o navio seguia a viagem, ela e sua equipe trabalhavam de madrugada pra deixar tudo perfeito. Duas e quarenta da manhã e estamos como? Nossa, eu sou muito chata, sou muito detalhista. Eu fico olhando assim os detalhezinhos bobos que as vezes as pessoas passam. Mas tá tudo lindo. Eu falo, não. Aí a gente bota esse daqui, ó, do lado esquerdo e esse aqui sempre do lado direito. Eu sou de meter a mão e não é... você já me conhece, né? Não mais do que o marido dela, o Juno. Me acorda de madrugada pra anotar as coisas. Ju, Ju, oi. Anota pra mim, por favor. Ah, tá brincando. Colocar parafuso, não sei, na nave... As dores e delícias de ser casado com a Xuxa. É, é uma loucura. Mas é bom demais. De que forma esse amor te melhorou? Ah, eu... A minha autoestima. Eu comecei a me olhar no espelho e o colágeno simplesmente morre. Não é que ele... ele despenca e depois ele morre. Ele acaba, morre, morre. Não tem mais colágeno. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Foi, mas foi tchau, tchau e nem olha que não existe mais. Ele já tá enterrado. Aí eu me olho no espelho e falo, nossa, a pele, olha aqui. Aí passa ele e fala, hum, mas como você tá gostosa. Eu falo, opa, olha que delícia, que coisa boa. Então ele me bota lá pra cima. Xuxa e Juno estão juntos há dez anos. Fora que ele é um gostoso, né, Rê? Desculpa, mas ele é um gostoso. Fica dizendo. Não tô falando nada. É, não, mas eu não tô dizendo, eu tô afirmando. Ele é muito gostoso. Não é trabalho nenhum achar essa mulher maravilhosa. E 60 anos parece muito, mas pra ela não. Ela tá cada vez se superando, tá cada vez melhor. Vai chegar aos 70 melhor do que aos 60 e 80 e 90. Desde que esteja do meu lado. Ah, isso que eu ia perguntar. Se a Xuxa madura de hoje pudesse voltar no tempo e conversar com a Xuxa jovem, lá no início de carreira, o que você diria pra ela? Acho que a primeira coisa é dizer pra ela tentar se informar ao máximo. Acho que a informação é uma coisa que é muito importante pra todo mundo. Pra gente poder tomar as decisões melhores. Segundo lugar, eu ia dizer pra ela, né? Ou Xuxinha, pra seguinte. Não acredita muito nas pessoas, não. Então eu acho que eu ia tentar dar um abraço nela e dizer meu amor. Abre o olho. Abre o olho e os ouvidos e fecha um pouco a sua boca. Talvez, tirando o lado profissional, o lado afetivo, eu ia dizer pra ela aproveitar um pouco mais. Por quê? A vida? É, porque eu, por exemplo assim, eu achava que ninguém ia morrer perto de mim. Eu achava que as pessoas eram eternas. Eu digo isso não só namorado que passou, mas sim minha mãe, sabe? Meu irmão, minha irmã, meu cachorrinho, sabe? Eu acho que eu ia dizer mais. Eu te amo, agarrar mais, beijar mais. A única certeza é que você vai morrer. Então eu acho que você tem que aproveitar muito mais, sabe? Eu acho que eu não aproveitei. Não só o lado sentimental de ter, eu acho, namorado mais, dado mais, sabe? Seria essa palavra, ter aproveitado mais, ter, sabe? Desculpa a Xuxinha de 20 anos que queria ter dado mais, feito mais, mas eu acho que ela nem iria aproveitar tanto, sabe? Ela talvez eu ia ter mais experiência do que eu tenho, mas o saber valorizar isso daí, ah, meu amor, só com a maturidade. E é a Xuxa Madura que revisita o passado no documentário com cinco episódios que vem aí no Globoplay. Xuxa, o documentário, estreia no dia 13 de julho. Não sou eu que estou contando minha história, são as pessoas que trabalharam comigo, que conviveram comigo. Então é um documentário que é surpreendente para mim e é uma baita de uma melagem. Eu vou poder ver ali, sentar, ver, chorar com todo mundo, me descobrir, me redescobrir, abrir as caixinhas boas e ruins. E isso é muito bom. Muito bom também é celebrar com os amigos que fizeram questão de cantar para ela e para os fãs no navio. É uma pessoa que fala sobre amor, que fala sobre sonhar, sobre continuar acreditando. Sobre aceitação. Sobre aceitação, sobre afeto, carinho, acolhimento. A diversidade sempre esteve no programa, né? Ela sempre foi uma mulher que deixou todo mundo muito à vontade lá, né? Eu me senti em casa. Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Eu tenho que ser paquita também, sabe? Mas hoje eu queria ser a marinheira da Xuxa. Eu vim com meu coração de menina para me divertir, para ser feliz junto com todo mundo que está lá. Sabe quem também estava lá babando de orgulho pela aniversariante? É até engraçado, né? Ela é minha mãe, mas para o Brasil ela é rainha. Ela não perdeu a essência dela. Ela é meu maior exemplo de humildade. Meu baixinho! Você olha para onde aos 60? O que que te falta ainda? Ah, bicho, agora eu com 60? É, vovó Xuxa, que está doida para ser chamada de vovuxa, vovó Xuxa. Aí, vovó! E a pessoa, vovó! Ai, que delícia que vai ser! A gente sonha muito em ser pais e ser pais novos e tudo mais, mas tem muitas coisas ainda que eu acho que eu sinto que eu gostaria de realizar antes de ser mãe. E daqui a pouco, não num futuro tão distante, mas daqui a alguns anos a gente pensa em ser pais. E Xuxa vai ser vovó! Nossa! O que ela mais quer! O que ela mais quer! E aí essa mãe está fazendo os 60 anos recebendo toneladas, enxurradas de amor com o que está acontecendo aqui nesse cruzeiro. E aí a filha fica como? Eu acho que a palavra que definiria esse momento é muita emoção. Emoção, energia, vibração. Tudo isso emanado por mais de 4 mil pessoas. 1, 3, 2, 1, 0. Começa agora o momento mais esperado e importante dessa celebração, o show da aniversariante. Xuxa está subindo ao palco com 59 anos, figurino nostálgico e quando ela descer dessa nave, já vai estar com a idade nova. O sonho está no ar, o amor me faz cantar. Lua de cristal pra mim, me faz sonhar com a paz de minha estrela. Com o gachinho da Xuxa, eu amo essa mulher! Opa, aqui tá da Xuxa. É meu nome, tô realizando hoje, tô muito feliz, tô de bem pra vida! Xuxa, é tudo pra você! Família e amigos subiram ao palco pra cantar o Parabéns da Xuxa, um clássico de todas as festas de aniversário. A nave Xuxa se despedindo de alto mar. Beijinho, beijinho, tchau, tchau! E quando a Xuxa desce do palco... Beijinho, beijo, beijo, beijo... Parabéns! Ai, o aniversário é dele, eu que ganho beijo! Aniversário incrível! É! Eu não quero falar do que. Eu sei que você tá muito emocionada, mas eu queria te dizer, em nome do Fantástico e dos seus milhões de fãs, muita saúde pra você! Que Deus te proteja! Pra nós, pra nós! Obrigada por vocês estarem mais uma vez num momento importante pra mim, então... Obrigada! Tô recebendo um beijo por você! Xuxa, quanta emoção! Eu queria te agradecer novamente por permitir que a gente estivesse do seu lado nesse momento inesquecível. Obrigada! Foi demais! Não, eu que tenho... Na realidade, eu acho que não é agradecer. É tentar arrumar uma outra palavra que seja mais do que gratidão, do que... É difícil pra caramba, depois de todas essas imagens, depois de a gente poder ver essa caixinha se abrir com muita emoção de todo mundo, é muito lindo, é muito lindo e você fazendo parte, sabe, disso tudo... Muito obrigada! Muito, mas muito obrigada! De coração a todos os responsáveis, todo mundo que tá aqui, vocês que estão em casa, que acompanharam também pelo Multishow e que esperaram agora o Fantástico. Olha... Vamos dividir com o público isso, porque o podcast do Fantástico tem a entrevista completa que eu gravei com a Xuxa lá no navio. Sim, inclusive eles mudaram um show da vida pra show com X e não é mais podcast, é podcastão, porque eu falo muito e vocês vão ter que ouvir, tá? Porque eu falo demais e vocês que demonstram gostar de mim ficam do meu lado, porque tem que aguentar, porque eu falo muito, eu não falei. É Xuxa sem filtro, tá, minha gente? Vocês já podem ouvir o episódio no site do Fantástico e nos principais tocadores de podcast. Então, convite feito, a gente se despede da rainha. Beijinho, beijinho e tchau, tchau! E aí Tchau, 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 tchau!